Bom gente, bom dia, seja muito bem-vindo, eu trago aí nesse feriado, então dia 15 de novembro pra vocês uma informação complementar daquele concurso anulado, né, cancelado do Alagoas, né, que tem a PC Alagoas, a PM Alagoas e tem o Corpo de Bombeiros de Alagoas. Então a gente recebeu aí um vídeo, uma manifestação aí de um dos aprovados, tá, que eu acho que também é participante da comissão de aprovados dos bombeiros de Alagoas, que vem dar um depoimento. Então o canal sempre está aberto, ele me passou aqui, eu dou um depoimento dele aí falando sobre essa questão deles que são 190 aprovados do Corpo de Bombeiros, dos quais 136 entregaram declarações na delegacia pedindo a investigação de dó de cada um dos membros, né, quanto a essa questão e pra manutenção do concurso. Então, novamente aqui eu abri o espaço e venho colocar pra vocês aqui no canto da tela sobre a informação, então agora o vídeo dele falando agora, neste momento, sobre o assunto. Eu vou congelar aqui a imagem pra você ficar de olho no vídeo, então agora me estreme congelado e aí a gente escuta o vídeo neste momento. Eu me chamo Emanuel Alves e os fundos que provaram de forma honesta no concurso do Corpo de Bombeiros de Alagoas e nós, como toda a sociedade, nós torcemos pelo desenrolar essa situação para que se separem o joelho e o trigo, os fraudadores daqueles que passaram honestamente e nós precisamos que o concurso continue. são 190 aprovados, 190 famílias, que isso não pode ser deixado de lado. A solução de fazer outra prova não é uma melhor decisão e nós preferimos acreditar que a decisão do governo em cancelar as provas e já marcar outras não é uma decisão política, é uma decisão equivocada. vamos acreditar nisso. Nós pedimos a ajuda de todos para que lutem conosco em busca de achar esses fraudadores. Se é que houve, fraude mesmo, certo? Hoje nós estivemos na delegacia, na DEIC, nós conseguimos 136 declarações, assinaturas dos aprovados. Nosso objetivo é mostrar, por um ato de boa fé, que nós não temos unhada a esconder. Estou à disposição de quem quer que for preciso para provar que somos nós sempre. Fornecendo notebook, computador, tablet, celular, o que for preciso. Mas o concurso precisa continuar. Nós não temos condições de fazer outra prova, emocionalmente, não temos. E nós não temos pressa em desenrolar essa situação. Não. Vamos deixar que a profissão civil, com o seu setor de inteligência, nós aceitamos nele. Vamos deixar que eles concluam o inquérito e no relatório final nós tínhamos uma posição melhor. Nós pedimos a contribuição do concurso. Eu acho que é uma forma justa, certo? Nós entendemos também aqueles que não passaram o desejo, a frustração, mas se faz necessário pensar naqueles que passaram ilicitamente. Mesmo que fosse só um, mas se faz necessário pensar. Não podemos julgar todos da mesma forma. Nós somos pessoas de bem, certo? Nós somos pessoas de bem. Eu já sou servidor público e eu tenho o direito de falar a verdade, como cidadão e como servidor público pessoa. Aqui é uma homenagem a todos que fizeram o TAF. E atendido, nós vamos vencer. Fala aqui o Eterno 72. E aí, então, é o final do vídeo. Então, exatamente aí o espaço aberto. Acho que ficou bem claro o que ele fala, o que ele defende sobre a questão do concurso, dessa questão de se colocar também no lugar dos aprovados. A gente também falou da questão de quem sentiu a frustração daqui a pouco de ter ficado por poucos pontos também fora. Talvez se alguém fraudou também tem essa questão de poder chegar a diminuir a nota de corte. Então, de qualquer forma, está aí a opinião dele e a manifestação dos aprovados. E a gente está acompanhando toda a questão de como está a investigação, de como está o trâmite sobre esses pedidos de continuação do concurso. E principalmente sobre a publicidade das investigações, porque a gente tem aí um parâmetro do que está acontecendo realmente, o que aconteceu nesse concurso e como foi a fraude e de que tamanho foi. A gente aí, hoje é dia 15, amanhã, terça-feira, já vamos fazer uma nova reportagem com alguns dados que eu recebi sobre respostas da CEPLAG de Alagoas quanto a questão da investigação do concurso e anulação. Então, amanhã eu já trago um vídeo atualizando a situação. Então, hoje eu quis gravar rapidamente para você ter essa manifestação dos aprovados, então, dos bombeiros, que são aí 190, dos quais 136 entregaram a representação para o delegado pedindo investigação individual. Então, foi um concurso com menor número de aprovados, 190, onde 136 se prontificaram a serem investigados. Então, nós temos aí 54 pessoas que até agora não se manifestaram. Então, também eles deixam o Instagram aqui, né, abaixo, se você passou aí licitamente, entra em contato com os aprovados. Eles estão tentando, a partir disso, conseguir aí identificar quem são os fraudadores deste concurso. Ok, gente? Então, é isso aí. A notícia de hoje é essa aí. Um bom feriadão para você. Provavelmente, enquanto você está ouvindo essa notícia, eu estou online no Estúdio Comigo, exatamente. Estou estudando aí com a PINCO, então, para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Passa aí, dá um oi aqui, que eu estou aqui, ó. Estou aqui no outro vídeo online, ali você pode passar lá e ver eu estudando ao vivo. Ok? Um grande abraço, Deus o controle sempre.